Olá pessoal, hoje eu vim bater um papo aí com você que é produtor musical, pra você que tem aí um estúdio, tá se profissionalizando ou até mesmo um home studio, né, que a maioria dos meus clientes hoje em dia tem home studios, produzem já alguma coisa em casa, pra si mesmo ou pra alguém, quer vender o seu produto, quer vender o seu serviço, seja como produtor, seja de mixagem, seja um curso, dando aula, enfim. Esse ramo da música, né, ele ao mesmo tempo que ele é muito extenso, muito vasto, de muita oportunidade pra muitas pessoas, ele também pode se tornar uma armadilha pra muitos de nós aí que trabalhamos nesse mercado, que queremos cada vez mais viver de música, transformar o nosso negócio da música em algo que seja rentável e duradouro, mas existem coisas que são muito importantes você atentar, eu fiz um vídeo essa semana falando aí de oito erros que eu vejo muitas pessoas cometendo, então se você não viu esse vídeo, assista lá, porque são erros crassos aí que muitas pessoas cometem e que eu não gostaria que você cometesse, e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre o tema home studio enquanto negócios. A gente que quer ter um home studio, né, e eu comecei, quem não conhece a minha história, pode assistir aí o meu vídeo, pode acompanhar aí um pouquinho da minha carreira, eu tenho, obviamente, uma outra empresa, eu divido o meu período, né, metade do tempo eu fico aqui na indústria da música, metade do tempo lá, tem semana que, ou tem mês que às vezes eu fico mais lá do que aqui, a depender dos projetos de produção aqui, dos cursos online que a gente tá preparando, de diversas coisas que os negócios, né, fazem com que a gente caminhe na direção daquilo que a gente deseja, e a indústria da música, a música sempre teve no meu sangue aí desde seis anos de idade, eu toco teclado, comecei lá pequenininho, comecei com home studio, transformei esse home studio num primeiro negócio, trabalhei muitos anos vendendo jingles aí pra rádios, fiz alguns jingles pra TV Globo lá em Minas, eu sou de Barbacena, Minas, hoje moro em Itaubaté, São Paulo. Quando a gente olha a nossa caminhada e vê tantos erros que a gente cometeu, quanto os acertos que a gente teve, a gente tira algumas conclusões, né? É lógico que hoje eu tenho um estúdio profissional, mais estruturado, dou algumas aulas, dou alguns cursos, tenho entrado muito na parte do online agora, tem bastante novidade vindo pra você em breve, a indústria da música vai mudar, como eu disse já no vídeo passado, e já vem mudando, né, mas vai mudar drasticamente aí nos próximos três meses, até o final do ano, a gente vai passar por algumas transformações pra levar pra você uma estrutura melhor, principalmente online, porque o meu mercado tem crescido muito no online e tem crescido muito pouco no presencial, e a gente vendo essa transformação, e eu com essa experiência minha, tanto de músico e agora cada vez mais como empresário também, né, nesse ramo da música, não só da minha outra empresa, que eu mexo com mentoria consultiva pra empresários, mas assim, pra esse mercado da música, ele é algo, né, um mercado muito especial. Eu gosto por dom, por tocar, por conseguir produzir e fazer disso também algo rentável pra mim, mas o que que a gente vê quando a gente trabalha com música, e que tem sido o desafio de muitas pessoas, né? transformar o seu home studio ou a sua profissão num negócio. Eu já falei um pouquinho sobre isso em alguns vídeos passados, e fazer essa transformação, ela não é tão simples pra nós que somos músicos, né, porque, primeiro, a gente não se formou pra ser empresário, então a gente não conhece as façanhas desse mundo do empreendedorismo, o que que é mexer com marketing, o que que é trabalhar com vendas, a gente não entende de logística, a gente não entende de uma série de outros fatores, a gente gosta de tocar, a gente gosta de fazer música, a gente gosta de envolver amigos, a gente gosta de estar atuando, seja em estúdio ou ao vivo, ou cantando, ou tocando, seja lá o seu papel nesse mundo da música, mas a gente não aprendeu ou não desenvolveu ao longo dos anos outras habilidades e não adquiriu outros conhecimentos. E aí, eu vou deixar aqui algumas dicas, né, pra você que quer transformar, tanto o seu estúdio em algo que cresça com o passar do tempo, mas principalmente o seu home studio, que eu vejo, né, tem muitos alunos, principalmente online, a gente já teve mais de 700 alunos online, e tem cada vez mais sendo, a gente tem sido solicitado pra mostrar o que a gente fez quando a gente era um home studio, e como é que a gente passou a ser um estúdio profissional, porque esse passo muita gente não consegue dar, e não é só dinheiro, né, que faz isso acontecer. Uma coisa é ter dinheiro pra comprar o equipamento, e você monta uma sala, e aí a sua sala tá lá, e o cliente não aparece, você não consegue se destacar, e existem aí diversos fatores. Algumas dicas que eu vou falar nesse vídeo pra você, espero que sirva aí, né, nesse bate-papo informal que a gente tá tendo aqui pelo YouTube, que eu consiga levar algumas mensagens pra você. A primeira dica é, aprenda a transformar a sua carreira, né, em um negócio. Aprenda a se ver como um empresário, essa é a primeira coisa. E pra ser um empresário, você vai precisar de diversas coisas. Você vai precisar entender de estratégia de negócio, de planejamento, de gestão, de processos, um pouquinho de finanças, um pouco de marketing, um pouco de vendas, saber rodar esses pratinhos que a gente chama, né, de processos. Então, essa dica é muito importante. Não adianta a gente querer amar a música e ficar vislumbrando algo sonhador, de que o cliente vai bater na porta, que as pessoas vão vir, que a minha música vai ficar famosa. A gente vê um monte de gente crescendo, mas esse monte de gente é 0,000% daquilo que efetivamente eu poderia alcançar. Então, é muito difícil ter sucesso na música, porque é um mercado muito concorrido, e cada vez tem sido mais concorrido ainda, porque hoje em dia você faz música em casa e de uma qualidade absurda. Se você sabe trabalhar com uma boa dó, tem o equipamento certo e sabe fazer música, você consegue ter muito bons resultados. Então, a primeira dica é saber se ver como empresário. E aí, também como empreendedor, que são duas coisas completamente diferentes, ter esse viés do empresário para o seu negócio, que é a sua carreira. A gente que é músico, que vive meio que de maneira autônoma, a gente não consegue ver, às vezes, por exemplo, eu sou um cantor, eu não tenho um estúdio, então não tenho algo formal para eu receber, o meu cliente e tal, sou eu que presto o serviço, eu sou o prestador de serviço. Se veja como um empresário de si próprio. Você é o próprio empresário. Se você é a pessoa que se venda, você é o próprio empresário que, inclusive, faz a venda. Se você tem um gestor ou um manager ou algo assim que venda você, mesmo que seja um parceiro, essa pessoa atua em vendas, mas você precisa ser empresário. Você precisa cuidar das finanças, você precisa se ver como uma empresa no sentido de separar a conta financeira da conta jurídica, da conta pessoal. Você precisa entender quais são as nuances de contabilidade que o seu negócio, carreira, precisa ter para que você não seja pego pelo fisco, pague os seus tributos e tenha um crescimento, inclusive, empresarial de longo prazo, porque quando a gente começa a crescer, a gente precisa, obviamente, pagar impostos, ser correto e poder utilizar isso em nosso prol para que a gente consiga também ganhar dinheiro em cima daquilo que nos é devido. Então, fazer a coisa correta é sempre a melhor maneira. E ter essa cabeça de empresário é uma das principais coisas. A segunda coisa é você olhar para o seu negócio, não só como uma empresa, mas ter um network muito forte. A gente tem aquele ditado, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. E nessa carreira musical, não tem jeito, pessoal, não tem receita de bolo. A gente precisa ter bons parceiros, bons conectores, bons prestadores de serviço, bons fornecedores, que são os quatro temas que eu desenvolvo aí quando eu falo de estratégia de carreira com os meus clientes da mentoria consultiva para artistas aqui na indústria da música. Você precisa ter esses conectores, esses fornecedores, esses parceiros, esses prestadores de serviço, porque são, primeiro, pessoas. E, segundo, são pessoas que vão te indicar, que vão te colocar no lugar certo, na hora certa, e você usar positivamente essa rede para o seu crescimento. Se você acha que ficando lá dentro do seu estúdio, ou que ficando ali na sua bandinha, ou que fazendo alguma coisa você vai chegar a algum lugar, não adianta. Você não vai chegar. A música, principalmente porque o nível de concorrência é gigantesco, você precisa ter boas conexões. Então, você precisa investir tempo nisso. Existe um ditado no meio do networking, né? Eu participo como empresário de um grupo de networking aqui em Taubaté e de um em São Paulo. A gente fala muito sobre networking, mas o que é um networking? É só fazer relacionamento? Não. Você precisa, primeiro, ter visibilidade. Guarde aí essas três palavras. Visibilidade. Para que você consiga atingir o seu lucro, atingir a sua venda, atingir o resultado que você deseja, sei lá, ser visto, sua música estar em algum lugar, você precisa ser visto. Quem é visto é lembrado. Então, a primeira coisa é ter visibilidade. Segunda coisa, você vai precisar ter credibilidade. A visibilidade vai te gerar crédito. Vai te gerar credibilidade. Porque você vai estar acompanhado com uma certa autoridade aí, que vai te dar esse crédito, que é você estar sendo visto. Você está tocando aqui, está tocando ali, está no marketing, está nas redes sociais, está sendo visto de alguma forma, tem um canal no YouTube, tem postagens, enfim. Usar, inclusive, o próprio marketing digital a seu favor. Participar de grupo, participar de reuniões, envolver pessoas, ir no estúdio de alguém, trocar figurinha, postar, enfim. Fazer essa rede de relacionamento para aumentar a sua credibilidade vai te trazer muito resultado. E, por último, a terceira palavrinha é rentabilidade. Então, se você não tem visibilidade, você não vai ter credibilidade. Se você não tem credibilidade, você não tem rentabilidade, que é fazer dinheiro. Fazer com que a sua visibilidade e a sua credibilidade possam te trazer dinheiro. Se você não trabalhar nessas três palavras separadamente, fizer algo muito sério, muito focado, para você estar visível no seu mercado, para as pessoas certas, que a gente chama de persona, para você gerar o crédito certo, para você conseguir rentabilizar, poder monetizar o seu trabalho da melhor maneira possível, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser sustentável e muito provavelmente você vai ter que ter outro trabalho, muito provavelmente você não vai conseguir viver da música e vai ter a dificuldade que todo mundo fala que tem, mas que poucas pessoas estão dispostas a mudar. Que é exatamente o terceiro ponto que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, de novo, recapitulando, ter visão de empresário. Segundo, trabalhar no seu networking para você criar visibilidade, credibilidade e rentabilidade. E o terceiro e último conselho, ou dica que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo, eu bati um papo grande aí durante essa semana com algumas pessoas em função dessas alterações que a indústria da música está passando aí nesses últimos meses e vai passar até o final do ano. E eu vejo muitas pessoas falando sobre esses temas, de como me localizar bem, como é que eu devo fazer meu marketing, por isso que a gente vai colocar alguns cursos aí voltados para essa área, por isso que a gente dá mentoria consultiva para esses artistas que querem melhorar, não só no marketing, mas aprender a vender, aprender a virar um empresário da carreira deles. E a terceira dica que eu gostaria de dar para vocês, que está vinculado com essa visibilidade, credibilidade e rentabilidade, é para você olhar o seu futuro e conseguir planejar a sua carreira com visão de futuro. O que você quer ter para você? Nós que somos músicos, de novo, esse é um outro tema que a gente não aprendeu a fazer. Pega aí um papel, vamos fazer esse exercício aí, pega aí um papel, escreva os meses do ano em colunas, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, finge aqui o ano de 2020, você está planejando aí o ano de 2020, e coloque para cada mês, primeiro, qual é o objetivo principal de cada mês? O objetivo é algo que você quer ser, quer se tornar, quer alcançar. E aí depois você vai colocar a meta, qual é a uma, duas, ou no máximo três metas por mês, e meta a gente geralmente quantifica, ah, eu quero ganhar tanto, eu quero faturar tanto de receita, eu quero ter tanto no máximo de despesa, quais são as suas duas, três metas para aquele mês, ou para aquele trimestre, a gente gosta de fazer por trimestre, eu gosto de fazer por mês, então coloque aí mês a mês quais são as suas metas, mesmo que a sua meta, que é o que eu faço aqui na mentoria, vá crescendo ao longo do ano, ah, eu lá em janeiro eu quero faturar 5 mil, em fevereiro eu quero já faturar 5,200, e de mês em mês faturando 200 reais a mais, até chegar lá em dezembro, está faturando X. É essa a sua meta financeira? Beleza. Quais são as ações, coloque embaixo aí em cada coluna, quais são as ações concretas que você vai fazer de marketing, de networking e de vendas, principalmente, vamos fazer esse exercício só com esses três pontos, de marketing, de vendas e de networking, para você aumentar o seu faturamento, ou pelo menos se você quiser manter o faturamento em X, como é que você vai fazer para alcançar esse número que você está querendo? Você vai precisar fazer marketing para vender, e você vai precisar procurar vendas, fazer um funil de vendas, ligar para as pessoas, quais são essas ações concretas, escreva aí um plano de ação concreto de quem você vai ter que contactar, quanto você vai estar disposto a investir, o que você vai ter que fazer na prática real. Não minta para você mesmo. Eu vejo muita gente colocando sonhos, algo esdrúxulo, monstruoso, eu quero virar isso, eu quero ser famoso. Cara, não coloca algo. Ah, eu quero ser famoso. Às vezes, famoso para mim é algo, para você é outro. Não, coloca metas factíveis, que a gente chama smart, metas que sejam específicas, metas que sejam mensuráveis, metas que sejam realistas, alcançáveis, e que tenha um tempo. Já que o tempo é esse mês que a gente fez cada coluna valendo um mês, o que você vai fazer para alcançar, com relação a marketing, vendas e esse network? Porque é um network que vai te levar lá, e é trabalhando duro, que você vai cumprir essas ações. Coloque ações práticas no seu dia a dia, e cumpra esse plano de ação. Eu acredito que fazendo essas três coisas, diante do que eu vi essa semana, e diante do que eu vejo muitas pessoas que me procuram aqui, me solicitarem até mesmo, não só de conselho, quem sou eu para dar conselho, mas de dica, do que eu errei, e do que eu consegui fazer para dar esses saltos que eu estou conseguindo dar com a indústria da música. Por que a gente cresceu no ramo de online? Por que lá atrás, todo mundo batia em mim, ah, Giovandro, vende lá pelo Hotmart, vende lá pelo Eduz, não faz curso online agora, por que a gente já deu, já teve mais de 750 alunos em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, porque a gente está na internet, e quem entende português pode estar lá no Japão, na Alemanha, ele vai entrar no nosso site, vai comprar o nosso curso, por que a gente conseguiu crescer, e por que o online está tomando essa dimensão, que está nos fazendo tanto crescer, quanto mudar de estrutura, e ter serviços, inclusive, que vão crescer cada vez mais no online. porque a gente traçou uma estratégia lá atrás de crescimento no online, a gente fez o nosso próprio sistema, a gente tem o nosso próprio site, a gente tem, dimensionamos algumas coisas lá atrás na nossa estratégia de negócio, olhando o negócio, a indústria da música, como um verdadeiro negócio, e aí agora a gente está, depois de quatro anos, começando a colher alguns frutos um pouquinho mais significativos, e esperamos colher aí, também outros frutos no futuro. você pode atingir isso também, e é isso que eu quero fazer com que você atinja, o ano que vem a gente vai focar em passar know-how para você, não só através do YouTube aqui, mas das mídias sociais, e eu não quero, não sou de chover no molhado, vir para o YouTube para falar de coisas que os outros já estão falando, eu gosto de falar de coisas complementares, principalmente coisas novas, que vão te ajudar a você, primeiro, transformar a sua carreira de músico de verdade num negócio, esse é o meu principal objetivo no Brasil, desde que eu voltei da Alemanha, lá em 2010, que eu abri o Iopex, que é a minha outra empresa, em 2011, para levar consultoria, e agora mentoria consultiva para os empresários, eu venho cada vez mais trabalhando com esse ramo da música, que é o que eu amo, para transformar a cabeça da gente, nós que somos músicos, que somos produtores musicais, que somos artistas, que temos um mercado muito amplo, mas que temos a dificuldade por desconhecimento, por falta de experiência, enfim, por dezenas de outras coisas que cada um sabe aí o que passou, para estar onde está, ou deixou de fazer para estar onde está, ou fez também para estar onde está, então, o meu papel aqui na indústria da música, a partir do ano que vem, inclusive, principalmente, vai ser ajudar você a transformar a sua carreira num negócio, e a ganhar dinheiro de forma sustentável e duradoura, sustentável no sentido de que dê dinheiro realmente para você poder sobreviver bem e crescendo na sua velocidade, e duradoura, porque a gente não quer que você fature, sei lá, 10 mil no mês, e no mês, daqui 3, nos próximos 3 meses, você não fature nada, então, aqueles 10 mil não vão servir de muita coisa, porque vão ter que diluir e pagar suas contas lá para frente, a gente quer que você cresça numa velocidade sustentável, mas que seja duradoura e que você consiga sobreviver de música, viver disso, viver de música, é possível, a gente está passando por isso aqui, e é isso que a gente quer levar para você, então, vai ser através de vídeos como esse do YouTube, vai ser através do nosso Instagram, e principalmente dos nossos cursos e da nossa mentoria aí, que a gente vai fazer muita coisa nova no mercado a partir de agora, principalmente do ano que vem, a gente vai levar algumas coisas legais aí para você, tá ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esses conteúdos, que é comunizando esses conteúdos, que a gente vai compartilhar conhecimento e fazer chegar um pouquinho dessas informações a um número maior de pessoas e poder ajudar cada vez mais pessoas e a gente conta com o seu apoio nesse sentido. Eu fico por aqui, desejo a você aí um ótimo dia ou uma ótima noite, independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto